Aplausos Sentados agora com bastante atenção, vamos ver algumas das mensagens do novo DVD de mensagens de Nossa Senhora em clipe, mensagens de Nossa Senhora em vídeo número 10, clipes de mensagens número 10 e vamos agora com a Nossa Mãe Maria Santíssima meditar, contemplar o grande, o imenso, o profundo amor de Deus por todos nós. Aplausos 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 Amém. Hoje, rezei os treze terços com a minha tia Rosária de tarde. Pela manhã, eu tinha rezado na igreja por mais de uma hora. Nossa Senhora me apareceu no final da oração da tarde e me disse. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa tarde, Marcos, meu anjo querido. Boa tarde, minha mãe e meu amor do céu. Obrigada pelos treços que você rezou hoje com a minha filhinha Rosária. Muitas almas foram salvas por eles. Não precisa agradecer, mãezinha. Rezarei todos os treços que a Senhora quiser para salvar as almas. Continuem rezando estes treços todos os dias, para que muitas almas mais sejam salvas. Quero que vocês rezem muito, pois um grande castigo virá para todo o mundo. E se não houver muita oração, a humanidade quase toda será extinta da face da terra e perecerá. Mas que castigo é esse, minha mãe? Um grande astro, o astro Eros, virá e causará grande destruição. Ele se chocará com a terra e ao fazer isso, a destruirá por completo. Será terrível, parecerá o fim do mundo. O céu ficará vermelho como fogo e os homens serão exterminados de um momento para o outro. Com o choque desse astro com a terra, haverá uma grande escuridão. O ar se tornará praticamente sem condições de ser respirado. As plantas e os animais morrerão. E depois deles, os seres humanos. O sol não aparecerá mais. E a terra se tornará tão fria, que muitos morrerão. Grandes terremotos sacudirão a terra inteira. Rios e mares sairão de seus lugares. E inundarão muitas partes do mundo. Haverá fome tão grande que muitos comerão a carne dos corpos dos que tiverem morrido no castigo. A maior parte da humanidade morrerá e o resto que sobrar, sofrerá tanto que invejará os que morreram. Tudo isso será o castigo mais terrível já lançado sobre a terra. Será um castigo tão grande como nunca houve na história e nem haverá depois. Eu já falei sobre isso em El Escorial, mas os seres humanos não escutam os meus dolorosos avisos. Minha mãezinha do céu, o que é El Escorial e como podemos impedir esse castigo? Meu filho, é o Escorial, é o lugar de aparições minhas que você não conhece. Fica na Espanha e lá eu dou mensagens desde 1981 para uma filha muito amada do meu coração chamada Luz Amparo. Você deve divulgar estas mensagens também para toda a humanidade, para que os meus filhos se convertam. Rezem o rosário e assim afastem o castigo que está vindo ao encontro deles. Para afastar este grande castigo, todos devem se converter, rezar o meu rosário, fazer penitência, fazer muitos sacrifícios, sobretudo o jejum, fazer grupos de oração para rezar o rosário por todas as partes e renunciar às coisas mundanas. Essa é a única forma de serem salvos e de afastarem esse castigo. Eu sofro porque as minhas mensagens não são acreditadas nem obedecidas. E com isso, os meus desesperados esforços de mãe para salvar os meus filhos, são frustrados e anulados pelos próprios filhos ingratos, que a todo custo eu tento salvar. Não quero que sofram no futuro meus filhos. Por isso, eu lhes peço mais uma vez, que se convertam, rezem o meu rosário inteiro, todos os dias e busquem viver na santidade. Eu já estou salva e estou fazendo tudo para que todos sejam salvos. Ajudem-me a salvar os meus filhos, divulgando as minhas urgentes mensagens para o mundo inteiro e formando muitos grupos de oração para rezar o meu rosário, de modo que o castigo seja afastado, pois do contrário, a humanidade terá o castigo mais terrível da história. As lágrimas que eu derramei em Louveira, Juiz de Fora, Brecha e em outros lugares são por causa do grande castigo que virá. Rezem, rezem, rezem muito. Obrigada, meu anjo querido. Eu sei que você não me abandonará e nem me decepcionará. Você é o meu anjo consolador, o anjo do meu coração imaculado. Avise a todos os meus filhos o mais depressa possível que rezem muito. Não divulgue ainda mensagem sobre o Astro Eros para o mundo. Fale somente para o seu grupo de oração. Porque não rezam e não tem luz na alma, as pessoas ainda não são capazes de entender isso. E ao invés de rezarem, endurecerão ainda mais os seus corações para as minhas mensagens. Também demorará alguns anos para que o Astro Eros seja descoberto pelos homens da ciência. E enquanto isso não acontecer, ninguém acreditará. Mais tarde, eu te darei permissão para divulgar isso para o mundo inteiro. Por enquanto, basta que você só diga que um grande castigo virá se os homens não rezarem e não se converterem. Quem tiver ouvidos para te ouvir, ouça. Sim, mãezinha. Farei tudo como a senhora mandou. Posso fazer alguma coisa a mais pela senhora? Que seja de mim? Sim, escreva e transmita essa mensagem para todos os meus filhos amados. Meus filhos, hoje eu quero lhes refazer o meu apelo. Rezem, rezem, filhinhos. Na oração, recebem força de Deus. Por isso, quanto mais rezarem, mais terão sua proteção. Rezem muito, queridos filhos. Eu sempre rezarei com vocês. A paz. A paz. A paz. A paz. A paz. A paz. Amém. 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 Amém.